Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro mundo gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixe seu joinha. Aqui a gente tem vídeo todos os dias, 9 horas da manhã, horário de Brasília. E não esqueça, se você mandar sua história e ela for a mais vista do mês, você leva 100 dólares pra casa. O e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram também, arroba Dani Delanos. E lembrando a vocês que todas as quarta-feiras estamos tendo a série da Arábia Saudita. Então fui pra Arábia Saudita, fiz uns vídeos bem legais lá. Convido vocês a assistir. Só procurar aí na playlist, né? Viagens pelo mundo. Ou procure aí nos meus vídeos. Já tem um vídeo 1, vídeo 2. Talvez quando vocês verem essa história, vídeo 3. Não sei ainda que dia essa história vai ao ar, mas põe aí nos vídeos pra vocês verem, tá bom? E lá no Instagram vocês me acompanham em tempo real. Mostro um pouquinho aqui da minha vida aqui nos Estados Unidos pra vocês. Mas aqui agora é hora de história. E essa história eu queria muito contar, porque eu sei que eu tenho muitas jovens que me assistem aqui. E, gente, olha, vamos ver. Dani ama o seu canal e as histórias das Danetes. Vim através da Dani Bojioni e acabei viciando no seu canal. Um beijo, Dani Bojioni também. Dani também tem um canal sobrevivem na Turquia. Se você não conhece, vai lá conhecer. Ela conta muitas histórias lá. Mas a maioria das histórias lá se passa no Oriente Médio. Então, se você está pensando, está namorando alguém do Oriente Médio, vai lá que a Dani conta muitas histórias das mulheres que vivem por lá. Bom, Dani, aqui começa a minha história. Sou nascida e criada no interior do Ceará. Desde a minha infância, os meus parentes por parte de pais sempre foram muito presentes na minha vida. Meus pais sempre trabalharam muito para termos suficiente para sobreviver. E ambos saíam para trabalhar. E nós ficávamos aos cuidados dos meus avós paternos, aos quais amarei eternamente. O tempo foi passando e cheguei na adolescência e na escola. Também fiz muitas amizades. Detalhes. Por mais que meus pais fossem bons, eles eram muito conservadores. E com isso eu não podia ter amigos meninos e sequer já andar junto com as meninas que ficavam perto de outros meninos na escola. Se a menina fosse mal falada, piorava. E meninos muito menos. Até porque eles tinham medo de algum menino me abusar, de vir uma gravidez na adolescência. Por isso, sempre cuidavam com quem eu tive amizade. Então, os pais sempre pegaram muito no pé dela. Eu, aos 11 anos, fiz amizade com uma menina que morava na outra rua. Então, passamos as férias juntas e essa amiga falou que tinha um menino que queria ficar comigo. Esse menino, ele morava numa casa próxima à casa da minha amiga, né? Então, acabou que essa amiga aí fez um acobertor e ela conseguiu sair com esse menino e acabou se beijando pela primeira vez numa casa abandonada. Bom, esses beijos duraram mais de uma hora. A sorte é que meus pais não deram por mim, não deram falta por mim naquele horário, porque senão o pau tinha comido lá em casa. Passei alguns anos, né? Passados alguns anos tivemos que nos mudar de cidade devido ao tratamento médico da minha mãe e fomos morar em Fortaleza e eu tive que fazer tudo de novo. Foi um choque cultural, pois eles moravam no interior do Ceará, mudaram para Fortaleza, então ela teve que começar novas escolas, novas amizades, novos estudos, né? E tinha também as primas, os primos, né? Na cidade pequena lá. Então, ela falou que foi muito difícil ela se sentir em casa, em Fortaleza, digamos assim. Comecei a estudar e me dedicar nos estudos. Eu tinha excelentes notas, mas me faltava algo. Eu tinha muita saudade da minha terra, muita saudade dos meus avós, dos meus conhecidos, dos meus amigos. Bom, passado alguns meses fiz 15 anos e ganhei um celular. Isso era o máximo em 2005. No fim de ano, eu se aproximava e minha mãe me perguntou se eu queria de presente de Natal, o que eu queria de presente de Natal e eu falei que eu queria uma viagem para a minha cidade Natal, pois eu queria matar a saudade dos meus avós. Então, chegou o final do ano, passei para o segundo ano do ensino médio e fui eu lá para a minha cidade Natal. Chegando lá, gente, foi só felicidade, rever meus parentes, meus amigos, sem contar as festas de fim de ano maravilhosas que passamos lá. Nesse meio tempo, conheci Mau Mau. Bom, ele já está trocando os nomes, tá, gente? Mau Mau era conhecido da minha tia e ele logo se interessou por mim. De início, eu nem sei, nem dei importância para ele. Passados alguns dias, fui fazer companhia minha tia no salão de beleza e quem apareceu por lá? Mau Mau. Mau Mau pediu meu telefone, eu dei e no mesmo dia veio uma mensagem eu te amo. Gente, até ri, né? Como a pessoa vai te mandar uma mensagem sem te amar direito? Para mim já era o primeiro sinal aí, né, amiga? Mas vamos lá. Acabou que eles se encontraram, né? E a tia cobertou isso aí, tá? E eles começaram meio que namoraram. Os pais dela nem sonhavam. Um belo dia, estávamos eu em Mau Mau, no maior grude, e passou minha avó materna e viu logo esse beijo que eu estava dando em Mau Mau. Contou aos meus pais e aí foi o maior B.O. Meus pais ligaram no mesmo dia para minha avó paterna, chamando ela de alcoviteira e me chamando de sem vergonha. Mandaram minha passagem para eu ir embora. Então, ela estava na casa da avó paterna. Quem viu foi a avó materna, que foi lá e já contou tudo, né? Eu e Maurício estávamos apaixonados e ao mesmo tempo tristes. Ele tinha 18 e eu 15. Dani, eu estava preensiva, com medo da surra que eu levaria, pois meu pai era muito violento comigo. Inclusive, ele me bateu no dia do meu aniversário de 15 anos. Isso me gerou uma revolta muito grande. Apesar de eu ser filha única, eu sofri muito, pois eu apanhava até por eu estar sorrindo. Isso me deixava com medo até de falar com as pessoas, de chegar perto das pessoas. Bom, como eu era filha única, eu apanhava sempre, né? Era só eu. Bom, um dia antes de viajar, Maurício esteve lá e me deu uma outra passagem, que era para eu fugir, caso eu não quisesse mais voltar para a casa dos meus pais. Mas, gente, olha que inconsequência. Ela tinha 15 anos de idade. Bom, é... Gente, eu estou me vendo ali na televisão e eu acho que está saindo som aqui, peraí. Bom, mas vamos lá. Então, o Maurício vai lá, dá uma passagem para ela, fala que se ela quiser fugir, né? A passagem está lá. Ela tinha um dinheiro que ela falou que ela escondeu costurado na barra da calça dela. Aí diz ela que a própria tia, a própria tia sabia disso. E virou para ela e falou assim, eu duvido você fugir, você não teria coragem. Eu, cabeça fraca, fiquei com aquilo na cabeça. Olha como são as coisas, gente. Bom, chegou o dia de viajar e assim que voltei para a casa dos meus pais, eu já estava pronta para apanhar. Mas eu não apanhei. Eles me chamaram a atenção, brigaram comigo. Meu pai me perguntou se eu estava querendo virar uma vagabunda por estar de agarramento com macho no meio da rua. Eu comecei a chorar e disse que não. Se passou um mês e eu sempre falava com o Maurício. E nesse mês aí, ela acaba fugindo de casa para viver o grande amor que ela tanto queria. Eu estudava de manhã, à tarde eu fazia curso de administração. Fingi que ia fazer minhas obrigações e logo fui embora. Deixei uma carta para os meus pais. Deixei o celular para não ser rastreada. Imaginei que por eu ser menor de idade, eles iam fazer de tudo para me achar. Inclusive, essa carta, eles acharam algum tempo depois só. Bom, cheguei, Maurício foi logo me pegar e fomos para a casa do pai dele, um senhor de 75 anos e uma irmã de 29. Assim que chegamos lá, fomos aproveitar e matar a saudade. Eu sem pensar em nenhuma consequência do que esse ato poderia me trazer. Eu vivi nove anos com o Maurício. Depois dessa fuga, ela ficou nove anos com esse cara. No início, era maravilhoso, carinhoso. Ele me presenteava muito com qualquer coisa. Tudo que eu olhasse e achava bonito, ele comprava. Eu não vou negar que fomos parceiros em festas, churrascos e tudo mais. Com o tempo, eu acabei descobrindo, através de uma indireta da irmã dele, que ele tinha me traído antes de eu ir morar com ele. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Gente, 15 anos, amiga. Eu sei que hoje você está mais velha, essa história passou. Mas eu vou falar para as meninas de 15 anos. Gente, amor, amor. Não enche barriga de ninguém, não. Ah, eu vou fugir, vou viver. Você não vive de grande amor. Você vive de coisas que você vai fazer para a sua vida. Então, com 15 anos, ela não pensou em estudar, ela não pensou em trabalhar, ela não pensou em construir um futuro para ela. Ela só pensou em fugir com o mal ao mal e viver o amor que ela achava que era o grande amor da vida dela. Cara, eu não entendo como é que... Você pensar que a sua vida se resume a isso, sabe? Mas vamos lá. Ela disse que ficou com essa questão aí de ele ter traído ela antes de morar junto na cabeça, né? Ele dizia que não, que não tinha ficado com ninguém. Dani, um dia convidei a cunhada para sairmos e peguei ela sozinha e fiz ela me contar a verdade, a cunhada dela. Ela contou e daí viramos amigas porque ela foi verdadeira. Maurício trabalhava nas fazendas de Capataz. Eu ficava na cidade porque eu não gostava muito da vida no campo. Então, logo, eu comecei a tramar uma vingança pela traição que ele tinha feito comigo. Claro que não questionei ele, mas eu sabia que eu tinha que me vingar. Maurício era quem arcava com as despesas lá em casa. E... Sempre que ele vinha para casa, né? Eu acho que ele tinha alugado uma casa para ela, alguma coisa assim, ele me entregava o dinheiro para eu comprar minhas coisas e fazíamos compras, íamos passear. Esqueci de mencionar que meus pais, ao saberem que eu fugi, lavaram as mãos. Disseram que foi uma escolha minha e eu que tinha que arcar e as prender com as consequências dos meus erros. Eu fiquei anos sem ter contato com meus pais. Dani, eu acabei conhecendo um cara e esse cara me convidou para a gente sair com o Meal. Detalhe, ele sabia que eu estava com o Maurício. Então, ela sai com esse cara, tá? E... Ela falou que acaba indo para a cama com esse homem, que se chamava Anderson. E Anderson era muito parceiro. Conversávamos sobre tudo, ele me dava atenção, que Maurício não dava. Então, você larga toda a sua vida, você com 15 anos, acha que você conheceu o homem da sua vida para você depois trair esse cara com outro cara porque o seu príncipe cansado não dava nem atenção para você, né? Então, vocês estão vendo aí a coisa. Bom, eu esqueci de mencionar que Maurício tinha muitos ciúmes de mim. Por diversas vezes, se eu ia arrumar meu cabelo, fazer unha, ele me fazia passar vergonha na frente de outros homens, inclusive de Anderson, dizendo que eu ia me arrumar para chamar atenção. E qualquer homem que me olhava, Maurício chamava para a briga. E foi assim que eu conheci o Anderson. Numa dessas grosserias de Maurício, Anderson acabou me notando e do nada começamos uma amizade colorida. Claro, Maurício nem sabia de nada. Mas a irmã sabia de tudo e era minha cúmplice. Bom, passou um tempo e perdemos contato, eu e Anderson. Maurício estava muito abusivo. Eram brigas, discussões, agressões físicas, psicológicas. Eu achava tranquilo viver uma vida abusiva, pois ele me bancava. Olha a mentalidade, gente. Ele sempre me deu dinheiro e nunca jogou isso na minha cara. Com o tempo, eu descobri que ele me traía. Né? Ela não... nem ligava das grosserias. Aí ela diz o seguinte. Maurício começou também a fazer serviços de motoboy, tá? E nesses serviços aí que ele fazia com meninas para boates, ele conheceu Pâmela, que era o nome de uma menina. Eu comecei a desconfiar porque um dia o telefone tocou e a gente estava na cama e ele ficou meio preocupado. Então eu comecei a achar que tinha algo estranho. Mas nunca questionei. Outro dia ele chegou e foi direto para o chuveiro tomar banho. Eu abri a porta e logo senti cheiro de intimidades com outra pessoa. Gente... E a pulga aguçou. Fui atrás do celular dele e o último número da lista estava sem nome. E de fato era... Né? Ela pensou. Então é isso. Ele está conversando com alguém e não botou o nome. Bom, liguei para o último número enquanto ele estava no banho e veio uma voz bem melosa dizendo alô. Copiei o número e comecei a infernizar para saber se tinha um... Se essa pessoa tinha algo com o Maurício. Aí o que ela faz? Ela manda uma mensagem para essa mulher que ela, né, ouve lá no telefone dizendo o seguinte que Maurício tinha HIV há anos e desejei boa sorte a ela. Claro que era mentira, Dani, mas eu fiz isso para dar uma estremecida na relação deles. Pois ele com certeza ia me confrontar se de fato ele estivesse com ela. Então o que ela fez? Ela jogou verde para a menina. A menina ia comentar com ele, óbvio, e aí sim ela ia ter certeza se eles estavam juntos ou não. Tá? Ela falou também que trocou os chips do telefone na época. Coloquei o meu no dele e o dele no meu. Eu fiz isso enquanto ele dormia. Só para lembrar que na época não existia o WhatsApp e estava iniciando o Facebook. Eu fiquei possuída com o Maurício, né, sabendo que ele tinha esse caso. Ela teve certeza lá. Então eu comecei a ir atrás de Anderson. Lembra o cara lá que ela traía, Maurício? Ela falou assim que começou a se arrepender de não ter largado o Maurício naquela época para ficar com o Anderson. Ela falou que fez um monte de coisa, gente. Furou o pneu da moto para ele não ir buscar garota de programa de madrugada. Ligou para a polícia para falar dele. deixei a ameaça no celular, gritava, ameaçava ele. Então, ela disse que ela fez da vida do Maurício um inferno também. Tá? Ela falou assim que o Maurício não agrediu ela, mas ela foi na delegacia e falou que o Maurício tinha agredido. Pediu uma medida protetiva contra ele. Bom, gente, eu fiquei na casa do pai de Maurício e por causa da medida protetiva o Maurício não podia entrar na casa do pai dele. Ah, o pai dele era o melhor sogro do mundo, Dani. Ele me defendia em tudo. Um dia, o oficial foi entregar uma intimação para mim e outra para ele. E a sorte que o oficial não encontrou ele. Porque senão ele estaria preso por ter... Então, ele ia na casa do pai, mas... Era uma putaria, né, gente? Ela mesma deixava ele ir e quando o policial foi lá, ela deu sorte de não ter visto o Maurício lá porque senão ele teria sido preso. Bom, ele era abusivo, narcisista e violento. Com o passar do tempo, o Maurício me contou que gostava de sair com prostitutas e que nosso relacionamento já tinha dado. Então, eu resolvi contar meu caso também com Anderson. Ah, tá, mas ela não contou quem era o cara. Ela contou que teve um caso com um homem. Anderson, Dani, é vigilante de carro forte e é uma boa pessoa. Nossa história foi maravilhosa, ele era muito romântico. Hoje só me restam as lembranças. Contei pra Maurício que ele também foi corno e ele logo se possuiu de raiva. Ele queria ser um gostosão, mas ele não queria levar galho. Então, eu contei pra ele todas as traições que eu tinha feito com ele e essa foi a minha vingança. e eu ganhei uma praga pra ele que... Nossa, gente, ela rogou uma praga pra ele. Ela falou que logo depois ele se acidentou de moto, tá? E ele achou que a praga que ela tinha jogado nele foi a causa do acidente de moto. Então, quando ele voltou pra casa, ele chamava ela de bruxa, de maléfica, de... Ela falou assim, Dani, eu confesso que eu fui até psicopata. É... Ela chegou a procurar alguém pra matar Maurício, mas ela falou que por sorte não achou, tá? Ela falou que ficou tão desnorteada com esse relacionamento, o final desse relacionamento, que ela andava de madrugada pelas ruas e... Ela chegou a ficar surtada. Bom, quando ela e Maurício realmente se separam, ela pede um bom dinheiro pra recomeçar a vida dela, tá? Fiz ele também comprar um celular novo pra mim e foi aí que eu decidi vir embora para Fortaleza. Hoje eu mantenho um bom relacionamento com meus pais. Eu me autoanalisei e me refiz através de muita oração que fiz a Deus. Acho que Deus me perdoou e me deu uma nova vida. Então comecei a trabalhar, fiquei quatro anos solteira, me dediquei muito à empresa que eu trabalhava e logo fui promovida. Eu fiquei muito focada no trabalho, fiz vários cursos e resolvi deixar o amor de lado, pois o amor só tava me fazendo mal. eu ficava com uma pessoa sem compromisso, mas morria de medo de me apegar. Hoje em dia eu me casei, tenho um companheiro maravilhoso que me dá amor, carinho, atenção, parceiro, honesto. Não temos segredos, nossos celulares são desbloqueados, as contas no Facebook, o WhatsApp, temos acesso um ao outro. e temos um relacionamento sólido e equilibrado. Há cinco anos, ele já é o genro querido dos meus pais, né? Ele é mais novo que eu, sete anos. Ele tem 25 e hoje eu tenho 32 e estamos muito felizes. Detalhe, vamos nos casar no civil. Não temos filhos, decidimos que não queremos ter filho no momento. Sei lá, esse mundo tá muito perverso cruel. Mas se Deus mandar, será muito bem-vindo. Mas ela falou que não tem nenhum plano assim de ter filho. Bom, Dani, pra resumir a história, meu ex não deu certo com a tal garota de programa lá, acho que a tal da Pâmela, né? E com ninguém. Ele tinha descoberto meu telefone através de uns parentes e me ligou várias vezes, anos depois que eles terminaram, pra dizer que me amava e que eu era o amor da vida dele. e uma vez chegou a falar pro meu marido que havia que me buscar pra ir morar com ele. Olha só. A sorte que eu e meu marido temos um relacionamento sólido e inabalável. O meu atual confia em mim e sabe que eu jamais iria aceitar algo com esse homem, pois o que passou ficou pra trás. É a página virada. E voltar ao passado é um atraso de vida. Eu sou muito feliz com o meu novinho. Somos muito parceiros e respeitosos. Bom, o ex eu bloqueei tudo. Facebook, ligações, ele troca de chip, eu bloqueei novamente. E... Ela falou assim que o ex tá até hoje atrás dela. O Anderson, que era o casinho, lembra? Hoje é casado, tem três filhos e nunca mais nos falamos. Mas... Eu, às vezes, tenho notícias dele. Ela vê notícias dele e ele tá muito bem. Tá? É... Bom, ela falou que hoje agradece a Deus por ter livrado ela daquele relacionamento conturbado que ela tinha e que ela está muito ansiosa para ouvir a história dela no canal. Então, sua história está aqui, Alice, contadíssima pras meninas. Olha, como eu disse pra você, né, hoje você tem 32 anos, eu tenho certeza que se você olhar pra Alice lá de quando tinha 15, você faria tudo diferente. e isso aqui é pras meninas que hoje tem 16, 17, que acham que, nossa, eu tenho que viver esse amor, é a coisa mais importante da minha vida, eu tenho que fugir, eu tenho que fazer isso. Não! Você tem que investir em você. Você tem que estudar, você tem que arrumar um trabalho, você tem que pensar no seu futuro. Essa história, gente, de que, ai, vou viver um grande amor, ai, vou viver disso, isso não funciona. Vocês podem ter certeza que isso não funciona. Vocês viram aí a Alice com 15 anos sair de casa, deve ter deixado os pais desesperados, óbvio, né, porque nenhum pai nem uma mãe quer ver uma filha sumida aí no mundo, ainda mais com 15 anos de idade, quando eu acho que você tem tantos planos pra esse filho, você pensa em tantas coisas, né, seus pais deviam ser super protetores, mas deviam ser pais que pensavam muito no seu futuro. Então, assim, é até triste ver uma história dessa, mas é legal você trazer também aqui e contar pra gente que vocês viram aí, o cara depois de uns anos ele se torna abusivo, né, ele, é, como é que é, batia nela, né, porque ela sofreu violência física, psicológica, então, gente, sério, eu acho que as pessoas têm que começar a se amar em primeiro lugar, vocês têm que parar de colocar um homem na frente de tudo na vida de vocês, eu já tive esse pensamento também, de achar que, nossa, um grande amor, né, vai, não preciso de mais nada, só preciso de um grande amor e viver minha vida com essa pessoa, e não é assim, se você não fizer por você, se você não se sentir feliz com você, com as coisas que você faz por você, amada, não existe amor que fará isso, entendeu, pelo contrário, você vai ficar, é, vai chegar uma hora que você vai ficar ali o cara querendo outras coisas, né, meio, não tô falando que não exista, claro que exista, né, deve ter alguém aí que conheceu um cara na juventude, tá até hoje, são felizes, mas a gente sabe que a maioria é fogo de palha, entendeu, então você com 15 anos, você larga a sua casa, sua segurança, seus estudos, né, você larga todo um futuro ali que você possa vir a ter, e, pra quê? Pra nada, você não ficou com esse cara? A gente vê que o cara é um obcecado, até hoje tá aí atrás de você, entendeu? É, que bom, espero que bom mesmo que você não tenha mais contato, porque você parece que tá com um cara aí que é uma boa pessoa, e é isso, sabe, eu acho que as pessoas, elas levam assim, relacionamento com o number one na vida delas, gente, o número um na sua vida tem que ser você, você fazer as coisas por você, nossa, o que que eu vou fazer por mim? Ah, eu quero seguir essa profissão, eu quero estudar, eu vou ser bem sucedida no que for que você fizer, eu vou ser bem sucedida nisso, naquilo, e se colocar em primeiro lugar e parar de colocar relacionamentos como meta de vida, gente, é bom ter um relacionamento? É bom, é bom ter um companheiro? É bom, mas essa pessoa ela tem que acrescentar na sua vida, ela não tem que ser, ah, o, ali o ápice da sua história, nossa, aquela pessoa ali, eu vivo por ela, vivo pra ela, eu acho muito assim, eu nem sei se eu já fiz isso, mas hoje eu acho tão clichê quando eu vejo pessoas postando em Facebook, Instagram, tipo, a foto da pessoa e bota lá assim, minha vida todinha, minha vida, meu tudo, meu isso, gente, minha vida é muita coisa pra você colocar, né, uma pessoa ali, tipo, ah, minha vida, pode botar meu companheiro de vida, meu, mas tipo assim, minha vida sou eu, a minha vida sou eu em primeiro lugar, eu tenho que tá feliz comigo mesmo em primeiro lugar, vocês estão me entendendo? Para de colocar pessoas assim, como se fosse a referência número um ali pra você, nossa, eu não vivo sem essa pessoa, não, aí três meses depois você para e tá lá falando mal do cara e tá não sei o que, então assim, parem, né, vai viver a vida de vocês, vai pensar no que é bom para vocês, né, vai fazer primeiro assim, a sua vida, aí depois você coloca alguém dentro dela pra ser seu companheiro, uma pessoa pra estar ali pra te ajudar, pra você dividir ali seu dia a dia, suas alegrias, suas tristezas, não que a pessoa tenha que ser, nossa, aquela pessoa ali é o ponto da minha vida, sem ela eu não vivo, sem ela eu não respiro, nossa, vou largar tudo, vou fugir, vou isso, vou aquilo, não façam isso, tá bom? Um beijo pra vocês, comentem aqui na história dela, o que vocês acharam disso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.